Bom, Dani, estamos recebendo a visita do Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência da República nos estúdios da CBN Recife. Isso, desde já, muito bem-vindo, viu, candidato? Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Daniela, muito obrigado, Mário. Um forte abraço a toda a gente querida de Pernambuco, que através da nossa CBN está conosco agora. Candidato, a gente tirou um recorte aqui da pesquisa Quest de hoje em relação aos seus eleitores. Os seus eleitores aumentou o número de percentual de eleitores que não mudariam o voto para eleger Lula no primeiro turno, ou seja, o voto útil. Isso é uma boa notícia. O senhor chegou hoje ainda a responder uma pergunta da imprensa, dizendo que não vai apoiar ninguém no segundo turno, porque eu estarei no segundo turno. Mas existe uma diferença de 27 pontos entre o senhor e o segundo colocado. O que fazer, então, nessas duas últimas semanas de campanha para tirar esses pontos todos aí? Ter paciência e entender que pesquisa é retrato e a vida é filme. Modernamente, vocês são de comunicação, vocês sabem, um escorregão num debate, uma palavra mal feita, um incidente tipo a facada que aconteceu, e eu espero que não aconteça de novo lá com o Bolsonaro, muda a orientação da opinião pública. O que a gente precisa fazer é tentar fazer da eleição e da campanha um esforço de educação política. Veja, o Brasil está numa crise que é a mais grave da história. Todos os números são trágicos. 70% dos brasileiros que trabalham ou estão na informalidade, sem proteção de nada, nem agora, nem na velhice, que vai chegar, ou estão abertamente desempregados. Há fome em 33,7 milhões de lares que têm crianças de menos de 10 anos. 66 milhões e 600 mil brasileiros no limite recorde de endividamento. 79% das mulheres brasileiras estão super endividadas. E isso é o que a política tem que deslindar. E esse problema trágico, o Bolsonaro está agravando tudo ele, mas se nós formos honestos com o povo, o Bolsonaro é responsável por uma pequena e agravante parte desse problema. Isso vem de um velho modelo, o modelo econômico e o modelo de governança política que produziram o Bolsonaro. Produziram por quê? Porque o país inteiro, pela maioria esmagadora do nosso querido e amado povo, que eu respeito, eu não chamo o povo brasileiro de gado, eu não acuso os eleitores dos outros de cu-clus-clã, de fascista, que é o que o Lula está fazendo. Isso é uma coisa grave que predispõe o ódio que vocês da imprensa estão sentindo nas agressões que estão aí nos sentes morrendo. Isso é um modelo econômico errado. O encontro da crise econômica produzida pelo PT com a mais grave história de desvendamento de corrupção levada ao modelo central do poder no Brasil é que produziram a deformação do Bolsonaro. A grande pergunta, para pedir a Deus que ilumine a minha palavra, para eu tocar o coração do brasileiro consciente, trabalhador, honesto, será que a solução para a decepção grave que nós estamos com o Bolsonaro é voltar ao Lula que deu causa à tragédia que o Bolsonaro representa? Eu francamente acredito que não. E acho que a maioria do povo brasileiro vai achar comigo na hora própria. Candidato, o senhor declarou em entrevista que se não fosse eleito nas eleições deste ano deixaria de lado as disputas políticas, mesmo a sua história estando entrelaçada à política e ao Brasil. A gente está acompanhando essa situação lá no Ceará, de ex-aliados que agora estão apanhando seus concorrentes. Isso faz com que o senhor pense em relação a essa decisão? O meu gesto é um gesto de luta, não é um gesto de depressão. Eu estou aqui lutando. E a minha questão às vezes resume em uma expressão que não diz tudo o que eu quero dizer. Para mudar o Brasil, eu preciso achar as causas da corrupção como elemento central do modelo de governança. E uma delas é a reeleição. Então, se eu for eleito, que é o que eu comecei a dizer nessa frase, se eu for eleito, eu vou trocar a minha própria reeleição pelas reformas que o país precisa. Por quê? Porque quando o camarão entra com a reeleição e com o rabo preso de corrupção, se entrega aos corruptos de todos os governos, Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique, Collor, Dilma, todos ou foram caçados ou foram para a cadeia. A gente precisa mostrar isso para o povo. O Lula foi parar na cadeia, Dilma foi caçado, o Collor caçado, Fernando Henrique desmoralizado, Michel Temer foi parar na cadeia. Por quê? Porque todos tinham contas com a justiça e precisaram compor com o centro da corrupção para não ter CPI. E todos tinham a ambição pelo poder eterno, o Lula é candidato desde 89, e, portanto, precisam fazer o conchavo do mundo todo, traindo todos os princípios para se reeleger. Então, a minha tese é, eu abro mão da reeleição em troca da reforma do país. Portanto, é a minha última eleição. Se eu não ganho, também não tenho mais interesse, ou pelo menos vou procurar não ter mais interesse. Eu não sei se eu vou conseguir, porque, de fato, são 42 anos da minha vida, de 64 anos, dedicado apaixonadamente ao povo brasileiro. E eu olho para trás, tenho muito orgulho, nunca respondi por nenhum processo de corrupção, sabe? Todas as vezes, sou o melhor prefeito de capital do Brasil, apurado pelo Datafolho, o melhor governador de Estado do Brasil, fui ministro da Fazenda, enfrentei o baronato, fiz intervenção do Banesta, do Banegi, enfrentei os bancos e garantiu uma moeda nova para o país, que é essa que está circulando, mais uma vez agora, machucada pela inflação. Então, eu olho para trás, eu acho que eu já cumpri a minha tarefa, mas eu estou aqui pedindo ao povo brasileiro uma oportunidade. Os que estão aí já tiveram. E eu gostaria muito de ter uma oportunidade, porque eu tenho a capacidade de mudar o Brasil. A gente só tem a agradecer a sua presença e a sua participação aqui no estúdio CBN. Muito obrigada. Boa sorte também nessa caminhada, nessa reta final, viu? Muito obrigado. Vocês podem cortar, se não der, mas eu quero terminar agradecendo a oportunidade e lembrando uma frase do Einstein, que é o maior cérebro da história moderna do Brasil. Dizia o maior inteligência da história da humanidade moderna. A ciência da insanidade, ou seja, da loucura, é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Vamos experimentar uma coisa nova brasileira. A gente agradece a Ciro Gomes e também a Isabela de Rodão, que está aqui no estúdio com a gente, vice-prefeita do Recife, candidata a deputada federal pelo PDT. 12 e 12 é o número de Isabela. Obrigada.